E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo dicas para jogar bem com a classe Decepper, dicas e estratégias. No caso como a classe Decepper, ela não tem uma linha de armamento contínua, como por exemplo, Assalto, que é só rifle de assalto, Recon, que é só submetralhadoras, ela tem armas futuristas, que nem a classe Caçador de Recompensas. Então basicamente eu vou estar trazendo uma dica para cada arma ou torreta e tal. Então esse daqui vai ser o parte 1. Aí lá para frente, se precisar, eu faço parte 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então esse dicas aqui, no caso, é para jogar com a classe Decepper, com o armamento que vocês estão vendo, com a W1 e com a micro torreta. No caso, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou sugerir que vocês assistam dois vídeos para você dominar tudo sobre a classe Decepper. Eles estão aparecendo na tela. O primeiro é o review completo da classe Decepper e o segundo é o review da arma Aaw1. Assistindo esses dois vídeos, pode ser agora ou pode ser no final desse vídeo, e ambos ficarão na descrição para você clicar. Assistindo esses dois, você dominará tudo referente à classe e o armamento. E aí a gente pode falar com mais profundidade aqui neste vídeo. Bom, primeiro, essa classe não é uma classe para você rushar, galera. É uma classe para você defender pontos. Então você tem o ponto A e B ali, geralmente você vai caçar um lugar no mapa, onde tem uma entrada e uma saída. E você vai marcar esses dois lugares, usando micro torretas. E eu recomendo também que você use mina colante, porque é um kill streak a mais que você vai ter aí. Bora dizer assim. Então você vai colocar a torreta no ponto A, a outra torreta no ponto B, e vai usar a mina colante como um auxílio. E você vai defender esses dois pontos. A arma, a AW1, não é uma arma que você precisa mirar. Ela tem a mira burra, a famosa mira burra. Então assim, você vai mirar sim no indivíduo, mas você não precisa ser tão preciso na mira. É tanto que ela nem tem a mira, né? Ela só tem a mira primária, né? Sem ser a mira que você aperta o botão para ir para a mira. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Ficou um pouco confuso. Mas é isso. Então assim, você vai mirar no fulano, mas é uma mira facilitada. Porque você precisa ter atenção nas micro torretas. Porque você tem que dividir a atenção com elas. Você tem que fazer o upgrade e tem que reparar elas. E é essencial que você sempre esteja de olho na situação da sua micro torreta. Se ela precisa de reparo ou não. Se você tiver condição, evolua ela. Para ela ter uma resistência maior. E se você tiver em um campo mais aberto, eu recomendo que você use o mestre das armas. Que vai aumentar ainda em 3 metros o alcance dela. Então vai ser um fator que vai ajudar bastante aí. Então assim, você está defendendo o ponto A, ponto B. Fica bem de olho quem está vendo. As micro torretas, elas vão te sinalizar. Porque se a pessoa chegar perto, ela vai começar a atirar nesse indivíduo. E vai reduzir a velocidade dele. Essa é a função da micro torreta. Ela vai ajudar. Ela vai ser um auxiliador no caso. Então ela vai ficar dando tiro no seu inimigo. E ele vai dificultar bastante a locomoção dele. Isso se ele não tentar estourar a micro torreta. Que é quando você vai agir. Você vai tentar, claro, impedir. Que ele estoura a sua micro torreta. Senão você vai ter um custo adicional para colocar outra. E é mais ou menos assim. Então eu vou estar deixando uma gameplay de fundo. Que é uma gameplay, uma screen aí que eu entrei para jogar. Eu já estava com a pretensão de gravar. Porque eu já joguei bastante e tal. Com essa classe eu falei, meu. Agora eu vou jogar uma screen aí para gravar. E aí era 2x2. O cara mal entrou, saiu e acabou ficando 2x1. Então eu fiquei sozinho defendendo aí o meu território. Contra 2 e depois os caras puxaram slack, pesado. Mas assim, eu me saí bem com a classe. É uma classe boa, galera. Você tem que aprender a jogar com ela. Você tem que ter em mente que não é uma classe para você ficar ruxando. Se você souber usar a habilidade dela. Você vai fazer uma frag bacana. Sem ruxar. Os inimigos virão até você. E assim, se você está pensando em subir de liga e tal. Cara, usa ela no modo VIP. No modo VIP dá muita pontuação. Você não faz ideia. Porque dificilmente os caras conseguem te matar se você fizer o beabá. Se você faz o beabá, os caras não vão conseguir te matar. E você vai fazer uma pontuação bacana no VIP. E geralmente é partida curta. Então, 3 minutos terminou a partida. Você já vai para outra. E vai ganhando pontuação. E assim você vai subindo de liga. Então assim, eu vou estar deixando a gameplay de fundo rolar. Entendeu? E eu espero que vocês observem e absorvam todas as táticas que eu usei. Ali não fica, ah, o Pedro, o Ordep está apelando. Está camperando. Não. É a habilidade da classe. A classe foi feita para isso, galera. Não é uma classe para você sair ruxando feito um louco. Eu joguei o jogo. Eu joguei o que determina a classe. A classe foi feita para isso. É uma classe engenheira. Engenheiro usa a inteligência. Não usa a força bruta. Entendeu? Então, observa direitinho. Foi no mapa ruas. E depois eu tive que avançar no mapa. Eu fiquei marcando um local ali. Depois os caras começaram a apelar muito de pesado. Eu tive que avançar. E tal. Mas vocês vão observar muito bem como ela funciona. Eu espero que minhas dicas sejam bem úteis para vocês. E se for, cara, deixa o like aí. Ajuda pra caramba o canal. Você não faz ideia. Se você não é inscrito, mano. Se inscreve para acompanhar meus vídeos. Toca o sininho aí. Para você receber delivery de todos os meus vídeos. E tamo junto, galera. Eu espero que vocês curtam. E deixam aí nos comentários. Vamos criar aqui uma interação referente a esse assunto. No mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Booo. Let's get him. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?